Então, meus irmãos, o que nós percebemos? Que o terceiro Elias, olha só, chamando a atenção de um mundo em vias de julgamento. É a mesma missão do primeiro e do segundo Elias. Irmãos, por isso que nós estamos passando de um por um, para que nós percebamos, e é esse o objetivo desse estudo, que o que aconteceu no passado se repete, ele está se repetindo. História, queridos, ela não é linear. A história é cíclica, ela faz isso. Na verdade, ela faz loopings. Ela continua na retidão, ela continua avançando, linha reta. Mas ela faz isso aqui, olha. Os acontecimentos históricos, eles são retomados. E quem não conhece a sua história é fadado a cometer os mesmos erros. Nós precisamos conhecer a história da nossa igreja. Precisamos entender o que aconteceu no passado, para que nós não caiamos nas mesmas armadilhas, nas mesmas falhas do Israel antigo, porque nós somos o Israel de Deus. E nós recebemos essa missão do Senhor, de levar, de preparar o caminho para o Senhor. Aqui, todos esses textos, votado para o povo, a missão do terceiro Elias, perdão, dos três Elias, é sempre para o povo de Deus na Terra. Isso. Aqui, no caso dos Elias, é para o povo adventista do sétimo dia. Isso. Primeiro, segundo e terceiro. Então, vamos avançar. Vamos avançar. Não é por amor ao próximo que eles abrandam a mensagem que lhes é confiada, mas porque são indulgentes. O que é uma... Vocês sabem o que significa a palavra indulgente, queridos? Indulgente é aquele que tem por hábito desculpar os próprios erros ou os erros de outrem. Tá? Isso é uma pessoa indulgente. Então, vamos retomar agora com esse significado em mente. Não é por amor ao próximo que eles abrandam a mensagem que lhes é confiada, mas porque são indulgentes para com quem? Consigo mesmas. E amam a vida fácil. O verdadeiro amor busca primeiro a honra a Deus e a salvação das almas. Os que possuem este amor não se esquivarão a verdade para se abrigarem dos incômodos resultados de falar claramente. Queridos, os Elias, os três, precisam de uma coragem, de um brilho, de um zelo que não é humano. Não vem de nós. Porque por nós nós recuamos. Quem é que gosta de ser perseguido? Quem é que gosta de ser difamado? Quem é que gosta de sofrer? Quem é que gosta de que as pessoas falem mal de si? Ninguém gosta. Então nós precisamos ter essas mensagens em mente. E o texto continua, está aqui a referência, profetas e reis. Quando almas estão em perigo, os ministros de Deus não considerarão o eu, os verdadeiros ministros de Deus, mas falarão a palavra que lhes é ordenada, recusando desculpar ou atenuar o mal. Chamar o pecado pelo nome, mas amando o pecador. Porque nós, é a mesma coisa, quantos aqui são pais? Filhinhos e filhões? Todos nós. A maioria de nós. Quando nós dizemos, dizemos não para um filho, tenha ele a idade que tiver. Até mesmo adulto. Chegar com o filho e dizer assim, filho, eu não concordo com essa decisão que você está tomando. É ou não é um não para este filho adulto? É um não. Porém, ele tem o livre-arbítrio. Este filho, esta filha tem o livre-arbítrio para poder tomar, para atender a sabedoria das cãs ou não. Né? Então, o que acontece? Nós não desculpamos o mal dos nossos filhos. Nós não dizemos um não por falta de amor. O não que nós dizemos aos nossos filhos é a maior prova de amor que nós podemos dar para eles. Porque é o não de Deus. É a mesma coisa para nós quando Deus nos diz não e quando Ele nos repreende. usando a boca de um irmão, usando a boca de um parente, usando até mesmo uma mensagem de um desconhecido. O não de Deus é a maior prova de amor dEle por nós. Então, nós não podemos entrar nisso aqui. Recusar, desculpar ou atenuar o mal. Clama em alta voz, diz Isaías, capítulo 58, verso 1. Não te detenhas, levanta tua voz com uma trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó, os seus pecados. Isso é bíblico. Hoje, nós estamos vivendo tempos muito estranhos dentro do próprio adventismo. Eu não consigo entender como se rejeita um profeta, mas quando eu olho para a história, eu consigo entender por que se rejeita um profeta ao mesmo tempo. Mas hoje, os textos inspirados que o Senhor Deus deu para a sua serva, eles estão em perfeita harmonia com a Bíblia. É como dizer, tudo que nós lemos até agora se resume aqui, em Isaías 58, verso 1. E disse-lhe o Senhor, passa, texto muito conhecido, Ezequiel 9, 4. E disse-lhe o Senhor, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, não é pelo meio dos pagãos, não é pelo meio dos egípcios, dos gentios, não. É pelo meio do povo de Deus, que recebeu grande luz e que vai ser cobrado pela grande luz que recebeu. E marca com sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Portanto, quer comais, quer bebais, muitos dizem, ah, é só na alimentação. O texto não termina aqui. Ou façais qualquer outra coisa, fazei o quê? Tudo, tudo, todos os aspectos da nossa vida. Fazei tudo para a glória de Deus. Um outro subtema. Nós já vimos missão. Qual é, então, já que os Elias receberam esta missão, este chamado, qual é, então, o resultado da pregação dos Elias? Primeiro Elias. E sucedeu que, vendo a Cabe, a Elias disse-lhe, és tu o perturbador de Israel? Então disse ele, eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes a Balim. Ou seja, afastastes, tu te afastastes das antigas veredas, dos marcos antigos, da verdade pura e imaculada. Os temores de alguns foram despertados. Mas, em geral, a mensagem celestial foi recebida de que forma? A mensagem não era de homens. A mensagem celestial, ela foi recebida de que forma? Com escárnio e ridículo. Profetas e reis. É Deus falando. Nós estamos apenas lendo. Continua no capítulo 9 de Profetas e Reis nos dizendo assim. Jezabel recusou inteiramente reconhecer a seca como um juízo de Jeová. Decidida em sua determinação de desafiar o Deus do céu, uniu-se com aproximadamente, quem, irmãos? Todo Israel. Isso não é de chamar a nossa atenção? Era o povo de Deus que tinha a maior luz. Os oráculos do Senhor tinham sido abertos plenamente para aquele povo. Então, Deus do céu uniu-se com aproximadamente todo Israel em denunciar Elias como a causa de toda a sua miséria. É isso que vai acontecer com o terceiro Elias também. Não tenham dúvida disso. Está acontecendo, na verdade. Segundo Elias agora. Resultado da pregação. A intensidade do pecado foi revelada de tal maneira que os homens ficaram alarmados. Eles foram confrontados com os seus próprios pecados. E, aqui eu marquei. Quem? Alguns. Não todos. Alguns. Pelo arrependimento de seus pecados, encontraram o favor de Deus e obtiveram o quê? Poder moral para resistir às suas tentações. Queridos, quando chega alguém com uma mensagem de arrependimento, a pessoa que ouve aquela mensagem, aquela voz que clama no deserto, ela só tem duas alternativas. Não tem terceira alternativa. Ou ela reconhece que ela precisa mudar muita coisa na sua vida e desvia para um lado. Ou então, não. Eu vou perseverar neste caminho e ela vai dar as suas justificativas. Mas só tem duas vias. Não tem outra saída. Então, o que acontece? Aqui, o que requer para nós nos posicionarmos de acordo com o que é justo, com o que é direito? Precisa poder moral para resistir às tentações. E este poder moral, ele só pode ser concedido pelo Senhor. Toda nação se comoveu com a pregação de quem? De João Batista. Queridos, foi todo Israel. Multidões afluíam ao deserto. Muitos dos escribas e fariseus foram ter com ele, confessando os pecados e pedindo o batismo. A liderança da época. Sob a influência das penetrantes palavras de João, os ouvintes, as pessoas... Lembra que nós lemos agora multidões? Qual era a sensação que as multidões tinham? Eles se sentiam convictos, convencidos. Convencidos de que aquilo que o Batista estava falando era verdade. E chegavam-se a ele com a interrogação. O que faremos, pois? Conselho, orientação. E agora? Eu percebo que minha vida está desse jeito. O que é que eu tenho que fazer? Muitos deram ouvidos às suas instruções. Muitos sacrificaram tudo a fim de obedecer. Multidões seguiam a esse novo mestre de um lugar para outro. E não poucos nutriam a esperança de que fosse o Messias. Marcos 6,20 nos diz. Porque Herodes, agora Herodes, o rei. Liderança política da época. Porque Herodes temia a João, sabendo que era homem justo e santo. E o que é que ele fazia? Herodes guardava-o com segurança e fazia muitas coisas, atendendo-o e de boa mente o ouvia. Herodes, ele chegou a ser tocado pela mensagem do Batista. Ele sabia que o que o Batista pregava era verdade. Ele sabia que ele estava não só em apostasia, mas em pecado público. João portou-se fielmente para com ele, acusando-o por sonir com aliança com Herodias, mulher de seu irmão. Por algum tempo, Herodes procurou fracamente quebrar a cadeia de concupiscência que o ligava. Mas Herodias prendeu-o mais firmemente em suas redes e vingou-se de Batista, induzindo Herodes a lançá-lo na prisão. Conhecemos a história. Os fariseus calaram-se por algum tempo, mas apenas se tornaram mais decididos em sua inimizade. Procuraram em seguida os discípulos de João Batista e buscaram polos contra o Salvador. Esses fariseus não haviam aceito a missão do Batista. Apontaram-lhe escarnecedoramente a vida de abstinência, aos hábitos simples, a vestimenta ordinária, ordinária que está como sinônimo de simples, humilde, e o declararam o quê? Fanático. A forma como você se veste. Eu estou falando agora com os terceiros Elias. A forma como você se veste. A forma, o seu estilo de vida, onde você mora, ela pode ou não trazer sobre você o título de fanático. Então, reflitamos sobre essas coisas. Como lhes denunciasse a hipocrisia? Olhe só, eles resistiam às verdades que o Batista pregava. Por quê? Porque ele pregava a hipocrisia da liderança. E procuraram suscitar o povo contra ele. O Espírito de Deus moveram o coração desses escarnecedores, convencendo-os do pecado. Mas rejeitaram o conselho de Deus e declararam que João estava possesso do diabo. Meus irmãos amados, se chamaram o nosso salvador de Beuzebú, que ele estava possuído por Beuzebú, que ele era Beuzebú, o que é que ele não vai falar, o que é que as pessoas não vão falar de nós? Não é? Do terceiro Elias. Perguntei qual o sentido da sacudidura que eu acabava de presenciar. E foi-me mostrado que fora causada... Queridos, vamos analisar esse trechinho de vermelho? Por que a sacudidura ocorreu? Eventos finais. Positivo foi causado pelo positivo testemunho. O que é um positivo testemunho? É você falar a verdade, porque você conhece essa verdade pela sua experiência prática. Oi? Isso. Então, esse testemunho positivo, o que é que ele fez? Ele foi motivado por quem? Pela vontade própria de quem está dando o testemunho, ou quem está admoestando, ou repreendendo, ou falando determinada verdade? Não. Foi motivado pelo quê? Pelo conselho da testemunha fiel aos laodicianos. Querido, o terceiro Elias, ele só fala aquilo que Jesus manda ele falar. Esse testemunho terá o seu efeito sobre o coração do que o recebe, levando-a a exaltar a norma e declarar a positiva verdade. Alguns não suportarão esse claro testemunho. O porcinião. E isto causará uma sacudidura entre quem, queridos? Os filhos de Deus. Isso. É para nós, adventistas do sétimo dia. Por quê, queridos? Queridos, daqui a pouquinho nós vamos te dar um alto clamor. Em nome de Jesus, eu creio, eu tenho essa esperança. Nós vamos dar o alto clamor. E como está a nossa vida? Como está? Quando, assim, Jesus está ali no Santíssimo. Pela fé, você consegue contemplar essa cena? Jesus está ali no Santíssimo. Ele está ali. Senhor, tem misericórdia. Pai, tem misericórdia da Cleuma. Olha o que ela pensa ainda. Olha como ela olha para algumas pessoas e ainda pensa algumas coisas assim. Olha a falta de misericórdia do coração da Cleuma. Mas, Senhor, estou aqui intercedendo por ela. Entende? É isso que Jesus está fazendo por nós. E nós precisamos ver isso, contemplar essa cena pela fé e lembrarmos, termos a constante consciência de que os olhos do Senhor estão, de fato, postos sobre nós. E que nós estamos sendo pesados na balança. Essa oposição, irmãos, ela virá sobre todo aquele servo de Deus fiel. Não tem como escapar disso. Não tem. O espírito da perseguição não se acenderá contra os que não têm ligação com Deus. Vamos repetir isso? Lê de novo. Quem não tem ligação com Deus, nenhuma perseguição vai vir sobre você e sobre mim, se nós não tivermos ligação com Deus. E por isto mesmo não possuem força moral. Não tem força moral. Não, deixa correr, deixa correr. Não vamos nos envolver, não. Deixa. Uma hora Deus vai agir. A obra é de Deus. Não, nós temos que permanecer aqui. Imparciais. Não vamos nos envolver. Queridos, não possuem força moral. Isso é Deus falando. Ele se levantará. Ele quem? Quem é que vai se levantar? Isso é interpretação de texto. Vamos lá. Deus. Ele se levantará contra quem? Ele se levantará contra os fiéis, os que não fazem... Perdão, não. O espírito de perseguição. O espírito de perseguição se levantará contra os fiéis, contra os que não fazem concessões ao mundo e não se deixam abalar por suas opiniões, seus favores ou sua oposição. Uma religião que dê vivo testemunho em favor da santidade e que repila o orgulho, o egoísmo, a avareza e os pecados em voga, será odiada, essa religião, será odiada pelo mundo e pelos cristãos o quê? Superficiais. Quando sofreis, está falando agora, olha só, conosco. Quando eu e você, tá? Quando sofreis reproche, é reprovação, e perseguição, estás em excelente companhia. É Deus falando conosco. Pois Jesus suportou isto e muito mais. Se sois fiéis, sentinelas de Deus, estas coisas são para vós um elogio. Glória a Jesus. São almas heróicas que permanecem fiéis, ainda que sozinhas. Ainda que sozinhas. Que conquistarão a coroa imperecível. Fidelidade a toda prova. É isso que o Senhor espera de nós, isso está em medicina e salvação. Bem-aventurados sois vós, quando vos enjuiriarem e perseguirem, mentindo, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vamos agora em espiritualidade. Do primeiro Elias, primeiro reis 18, o que é que a gente está estudando agora? Agora, isso, a parte espiritual dos Elias. Então Elias se chegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Olhe lá, em cima do muro. Se o Senhor é Deus, seguiu Sibaal e Sibaal seguiu. Primeiro reis 18, 21. Segundo Elias, esse mensageiro, que é o Batista, tem que ser o quê? Santo. Santo é o quê? Separado. Tem que ser santo. Precisa ser um templo para a presença do Espírito de Deus. Deveria ser, por forma tal, capaz de dominar as suas faculdades. Olha aí a expressão-chave. Dominar as suas faculdades, que pudesse estar entre os homens tão inabalável, ante as circunstâncias ambientes, como as rochas e montanhas do deserto. Satanás não pôde afastá-lo de sua integridade. Assim devemos ser, no caso nosso, enquanto terceiro Elias. Desconfiava de suas forças para resistir à tentação e fugia do constante contato com o pecado. não viesse a perder o sentimento de sua inexedível culpabilidade. Percebe aqui? Qual era o objetivo de João estar tendo essa postura? Desconfiando de suas forças, fugindo do contato com o pecado, para que não acontecesse o quê com ele? Para que ele não perdesse de vista que a sua culpabilidade era gigantesca. Penso como o Batista, um homem santo, que ele era ungido, ele recebeu, foi ungido pelo Espírito Santo desde o ventre. E ele tinha consciência da sua inexedível culpabilidade. Quanto mais nós. Não é verdade? Se bem que habitava no deserto, ele não estava livre de tentações. Vamos parafrasear? Se bem que habitasse no campo, morando na fim de linha, longe de todos, sem vizinho nenhum perto, não estava livre de tentações. Serrava, quanto possível, toda a entrada a Satanás. Não obstante, assaltava-o ainda o quê? O tentador. Sua percepção espiritual, porém, era clara. Desenvolvera resistência de caráter e decisão. E mediante auxílio do Espírito Santo, e nós recebemos a promessa de que o Espírito Santo, o Consolador, estaria aqui como representante do Senhor Jesus, até que o período que ele saísse daqui da Terra, e nós já estivéssemos selados, até esse momento ele estaria conosco. Então, existe uma promessa. Desenvolver a resistência de caráter e decisão, e mediante o auxílio do Espírito Santo, era habilitado a pressentir a aproximação de Satanás e resistir-lhe ao poder. Será que eu e você, nós temos essa capacidade? Sim ou não? De pressentir a aproximação de Satanás e resistir-lhe ao poder? Sim, nós temos. Como? O Senhor Deus nos ensina princípios. Tudo que o Senhor Deus nos ensinou, e que nós temos aqui guardado, quando vem a tentação, nós somos capazes de discernir se aquilo vem de Deus ou não. Isso é o Espírito Santo nos demonstrando, falando ao nosso coração. Quando eu sou tentada a falar de alguma pessoa, sem que ela esteja na minha presença, e ela possa se defender daquilo que eu estou falando contra ela, e eu não refreio a minha língua, para que essa pessoa não seja difamada pela minha boca, se eu não refrear, eu não estou seguindo isso daqui. Eu senti que Satanás me tentou, e eu estou fazendo o quê? Eu estou seguindo a Satanás. É isso que nós temos a capacidade de saber, que se o inimigo está sim se aproximando de nós, de acordo com aquilo que o Senhor Deus já nos ensinou. É necessário, João disse, que ele cresça e que eu diminua. Cristo em nós, a esperança da glória, precisa crescer em nós, para que o nosso eu, ele não diminua, para que ele morra. Nós precisamos caminhar nessa direção. amém. Amém. Legenda Adriana Zanotto